Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma vez um pouquinho do meu dia. Espero muito que vocês possam gostar do vídeo de hoje. Mas antes de tudo, já peço pra você que tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, pra você se inscrever, deixar o seu joinha aí pra poder me ajudar, ativar o sininho de notificações e também de me seguir lá no Instagram que eu vou deixar aqui pra vocês. Então, bora pra mais um vídeo. Gente, hoje é quinta-feira. Tenho algumas coisinhas pra poder fazer. Agora são 10h50 da manhã. Eu vou começar dando uma geralzinha aqui na minha cozinha, que tem bastante loucinha pra poder lavar. E já vou encaminhar o almoço, porque hoje eu vou ter que dar uma saídinha com meus pais. A gente vai no mercado, porque esse final de semana a gente vai pra onde, vida? Pra praia! Mãe, aparece aí pra você dar um tchauzinho. Aqui, gente. A mãozinha dele. Então, aí esse final de semana a gente vai viajar. Então, a gente já vai aproveitar pra ir hoje, comprar as coisas, porque senão amanhã vai ficar muito corrido. Porque amanhã, assim que o Ju sair do trabalho, a gente já vai cair na estrada, né? Então, quero compartilhar tudo com vocês. Então, eu vou começar agora a adiantar aqui essa loucinha. Não tomei café. Acho que hoje eu não vou tomar café. Já vou pular direto pro almoço, né? Porque o almoço até aqui vai ficar pronto mais cedo. Aí eu vou mostrando pra vocês. Então, bora lavar essa louça. Vou mostrar pra vocês, gente, a situação da minha pia. Aqui, gente, tem bastante loucinha pra poder lavar hoje. Bastante assim, porque normalmente à noite não costuma ficar esse tanto de louça. Quando fica, é dois copos, dois pratos, que é o que a gente janta. Mas acumulou panela e prato ali. Aí eu já vou dar uma lavada. Mas acumulou panela e prato ali. Terminei aqui de lavar a louça, ó. Tá tudo limpinho. Aí eu deixei ali escorrendo. Mas daqui a pouco já vou ter que usar as panelas de novo pra poder fazer o arroz e feijão. Já lavei o arroz aqui, ó. Tô deixando ele escorrer. E já tinha descongelado um pouco aqui a carne que eu vou fazer hoje pro almoço. Que eu vou fazer músculo. E acho que eu vou fazer músculo com mandioca, sabe? Aí tô vendo ainda. Aí já coloquei aqui fora o alho. Que eu preciso comprar, porque olha, gente, o meu já acabou. E aqui a cebola que eu vou usar também. Também já dei uma limpada aqui no fogão, ó. Fogão também já tá ok pra fazer almoço. Então vou começar a preparar aqui a minha carne, gente. Aí eu coloquei aqui pra poder já aquecer o azeite, né? Aí eu vou colocar ela aqui na panela e vou deixar ela dar uma boa fritada. Aí depois que ela fritar bem, aí eu vou adicionar a cebola e o alho. Enquanto eu fui refogando a carne aqui, eu já fui adiantando aqui o feijão. Já temperei ele, tô esperando ferver. E o arroz também, ó. Eita! Tá embaçando a câmera. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar os temperinhos aqui na carne. Colocar a cebola e o alho e tampar pra poder já pegar pressão. Aqui na carne de tempero eu coloquei sal, páprica defumada e chimichurri, tá bom? Aí agora também eu coloquei o alho, a cebola. Cortei a cebola assim em meia lua, sabe? Porque ela vai ajudar a soltar água. Aí eu vou dar só mais uma fritadinha e já vou tampar pra poder pegar pressão. Porque a mandioca eu vou colocar só depois. Se passaram os 20 minutinhos que eu falei pra vocês. A carne tá bem cheirosa, gente. Aí agora eu vou só adicionar aqui a mandioca e voltar a pegar pressão. Vou deixar por uns 5, 7 minutinhos na pressão. É aqui, ó. A minha mandioca tava congelada, tá? Veio direto do freezer. Aqui pra panela. Deixa eu dar uma separadinha nelas, ó. Aí vou voltar pra pressão. Deixar mais uns 5 minutinhos, 7 no máximo. Porque senão a mandioca desmancha, né? Aí eu quero ela pedaçudinha. Ah, e eu acabei também de acrescentar aqui cheiro verde, tá bom, gente? Tinha ali no freezer. Aí eu coloquei aqui pra poder dar um gostinho a mais. Também quero aproveitar e mostrar pra vocês as minhas unhas. Olha que linda essa cor. Ontem eu fiz umas comprinhas de alguns esmaltes. Porque ontem eu passei o dia na casa da minha mãe. Aí ela fez a minha unha do pé. Eu fiz as unhas dela. E eu passei esse esmalte aqui na mão. E, nossa, gente, eu achei ele lindo. Se eu não me engano, o nome da cor dele é rosa queimado da Colorama. Uma coisa assim. Aí, olha só, eu achei que ficou lindo. Aí aqui no anelar eu fiz esse detalhinho aqui, ó. Meio a meio, né? Passei um renda e passei ele por cima. E eu achei que ficou perfeito. Já se passou um tempinho desde a hora que eu almocei. Aí agora eu já me arrumei pra poder ir lá no mercado, né? Que nem eu falei pra vocês. Aí eu coloquei um bórezinho aqui, ó. Com uma sainha jeans. E como eu fiz a unha ontem, eu coloquei hoje uma rasteirinha. Pra poder ir. Aí agora eu tô esperando só mesmo a minha mãe e meu pai chegar. Pra gente já poder ir pro mercado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos agora aqui no mercado, né mãe? Meu pai tá ali atrás fechando o carro. Aí agora a gente vai ver o que a gente vai levar. E eu vou mostrando pra vocês. Nossa, gente, vim em supermercado grande, assim, dia de semana. E na parte da tarde é uma bênção, porque é mega vazio. Muito vazio. Já pegamos algumas coisas aqui. Aí agora a gente tá aqui nessa parte de suco de caixinha, de suco de soja. Aí minha mãe tá vendo aqui. Qual que eu vou pegar? De maçã também é gostoso, mãe. Maçã também é bom. E a gente vai levar também um suco desse aqui, ó, de laranja. Muito gostoso. Vamos levar também um fardinho. Essa daí tá R$12,60. É, tá saindo mais barato. Então leva. Vai um farginho de água, que sem água não dá pra ficar. Vamos ver aqui também alguns salgadinhos pra poder levar, né? Pra ficar petiscando. Nossa, olha que legal essa pururuca aqui. Nossa, eu nunca vi assim. Que legal. Bacana. Leva três de cebola e três de camarão. Pode ser. Aqui, ó. Nossa, é uma delícia esse salgadinho, gente. Então R$1,75 a partir de R$4. Aí você faz R$3,6. Delícia. Mãe, quanto que tá esse copo descartável que a senhora pegou? R$4,19. Aqui, ó, R$4,19. Que a gente sempre leva descartável. Porque não dá pra poder ficar usando copo normal toda hora. As crianças querem refrigerante. Né, Tetu? Dá um joinha aqui pro vídeo. As crianças querem refri essas coisas. Então é sempre bom levar coisa descartável, né? A gente já pegou bastante coisa, gente. O carrinho já tá bem lotado. Vou mostrar aqui pra vocês como que já tá a situação. Aqui, ó, como vocês podem ver, tem bastante besteirinha. Porque como a gente vai ficar na praia e tal, tem que levar coisa prática, né? Tanto pra cozinha lá, quanto pra gente poder comer durante o dia. Aí a gente não terminou de pegar tudo. Vamos terminar. Aí depois eu mostro o resumão pra vocês. O Tetu, né, Tetu? Uhum. Carregando nosso carrinho. É que a gente já pegou bastante coisa, mas ainda falta. E olha só que perdição. O corredor que eu entrei. Eu acho que eu vou falar com a mãe pra gente levar alguns fines pra gente poder comer um docinho, né? Vez ou outra. Porque, nossa, é muito gostoso. Deixem um like, viu? Se inscrevam no canal e ativam o sininho de notificação. Eu peguei três fines desses daqui, ó. Um de beijinho, um de dentadura e um de amora. E aqui a gente pegou também um tubis desses daqui, ó. Azedinho de tutti-frutti e desses de minhoca. Estamos aqui, gente, na parte de biscoito, né? De bolacho, que a gente sempre leva. Aí eu tô em dúvida se a gente leva esses daqui, ó. Da Balduco, que são gostosos, né? Ou essas daqui da Piraquê. Que eu vejo o pessoal falar bem dessa leite maltado, dessa leite coco. Agora eu vou ver aqui com a mãe. Gente, nem terminei de mostrar pra vocês a gente realizando as compras. Mas aqui, ó, meu pai já colocou tudo aqui no porta-malas. Aí lá na mãe eu mostro pra vocês, assim, com detalhes. Aí agora a gente já vai embora. Aí só que vai faltar pegar lá onde a gente mora é batata, né, mãe? Sim. Pra poder, que a gente vai fazer cachorro quente lá. Aí só vai faltar pegar batata. Não sei se a mãe vai pegar fruta. Vai pegar peito de frango também pra fazer o patê. É. E o peito de frango pra fazer o patê. Gente, o patê da minha mãe não tem pra ninguém. Uma delícia o patê dela. E não pode faltar, né? Essas coisas. E amanhã na feira eu pego o mamão, o melão. É, algumas frutinhas também que amanhã na feira ela vai pegar. Aí dá isso, gente. Vai. Gente, já cheguei aqui na casa da minha mãe, mas antes eu passei em casa rapidinho, só pra poder trocar minha blusinha e pra poder buscar o Jubi. Né, amor? Que ele tá aqui também. Vou mostrar ele pra vocês. Tá aqui, ó, jogando. Dá um tchauzinho. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Aí eu arrumei aqui em cima as coisas que a gente comprou. Falta comprar algumas coisinhas que eu falei lá no carro, né? Mas vou mostrar aqui pra vocês tudo que a gente comprou pra poder levar. Então tá aqui todas as coisas que a gente pegou lá no mercado. Aí ali atrás, gente, tá os refrigerantes. Aí aqui tem pão, puma, bisnaguinha. Compramos água, danone, leite fermentado, suco. Compramos leite, só que metade desse leite aqui a minha mãe pegou aqui pra casa, né? Pra casa dela. Aí aqui tem a Dês. O que mais, gente? Aqui tem bolo pra poder tomar café. Aqui tem bolacha, que meu pai gosta. Aí aqui, ó, tem mais bolacha. Aqui mais bolacha. Aí vindo pra cá, tem torrada. Aí nessa parte aqui de frios a gente comprou requeijão, geleia. Essa daqui, nossa, muito gostosa. Eu comprei a de morango lá pra casa. Nossa, a gente amou. O Ju não é muito chegado, né? Mas eu que gosto de comer pão com geleia, nossa, eu adorei. Aí aqui tem maionese pra minha mãe fazer pâté. Aí aqui a gente comprou presunto e mussarela, porque lá a gente vai fazer pastel. Nesse calcereal, azeitona. E de fruta lá a gente comprou uva. Aí minha mãe vai ver se comprar outras frutinhas amanhã na feira. Aí vindo pra cá, compramos papel toalha, papel higiênico, batata palha, porque a gente vai fazer hot dog lá também. Não vamos fazer comida. Se formos fazer, vamos fazer só uma macarronada, mas eu acredito que não vai ser nem necessário. Porque graças a Deus, esse tanto de coisa que a gente tá levando já vai ser pra gente poder passar literalmente final de semana. Vai dar pra todo mundo comer bem. Aí aqui tem esses eb-100 que a gente comprou pra poder comer no meio do caminho, porque como é um pouquinho longe, a gente vai ir comendo na estrada. Aí aqui eu peguei aquelas balas fines, né? Acho que eu mostrei pra vocês. Aí aqui tem bis, que tava na promoção lá, tava saindo esse pacote, eu acho que era onze e pouco. Vem três caixinhas. Aí a gente trouxe granola pra poder tomar café, pipoca, aqui tem queijo ralado, aqui tem salgadinho, mais salgadinho pra comer na estrada também. Aí aqui tem um açúcar que a gente pegou pra poder fazer café, gelatina, aí aqui tem mostarda, ketchup pra fazer o cachorro quente. Aqui tem copo descartável, álcool em gel, que a gente vai levar também, e um detergente. Aí buchinha a gente vai levar daqui, que eu acho que minha mãe já tem pra poder levar, mas acredito que lá no apartamento também tenha. Aí foi isso, gente, que a gente comprou lá no mercado. Eu ia finalizando esse vídeo sem me dar conta que eu não tinha me despedido de vocês, né? Aí então tô aparecendo aqui já toda bagunçada, porque inclusive eu já tava até deitada, já pronto pra dormir, só ia terminar mesmo de editar, salvar o vídeo e já ia capotar. Mas como eu vi que eu não gravei, eu dando tchau pra vocês, aqui estou eu. Então eu espero muito que vocês possam ter gostado do vídeo de hoje. Hoje foi um vídeo simplesinho, que eu gravei a minha rotina, e amanhã eu volto a começar outro vlog pra poder mostrar pra vocês. Então acompanhem aí os próximos vídeos da nossa viagem, que acredito que vai ficar bem legal. Então um beijo, obrigada pela companhia. Não se esqueça, gente, de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, deixar o seu joinha, ativar o sininho de notificações, e também de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!